Bora! Chá! 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 Eu sei, jogos de amor são pra se jogar Ah, por favor, não vem me explicar O que eu não sei, e o que eu já sei Não, 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 não O nosso jogo não tem regra nem juiz Você não sabe quantos planos que eu já fiz Tudo que eu tinha pra perder eu já perdi É o seu exército invadindo o meu país Se você lembrar Se quiser jogar Chá! Chá! Oh, sei que não se pode terminar assim Que o jogo segue e nunca chega ao fim E recomeça a cada instante A cada instante Eu não te peço muita coisa, só uma chance Pus no meu quarto o seu retrato na estante Quem sabe um dia eu vou te ter ao meu alcance Ah, como ia ser bom se você deixasse Se você lembrar Se quiser jogar Me liga, me liga Ah, 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 ah No, no, no Tudududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud